Música Eu sou forte e poderoso, eu sou, seneral de guerra Eu sou forte e poderoso, eu sou, ele é tremendo da guerra Eu sou forte como um trovão Eu sou forte e poderoso, eu sou, seneral de guerra Eu sou, ele é tremendo da guerra Eu sou forte como um trovão Sou aquele que me vê a caminhão na volta dos leões Sou aquele que pega o vaso quebrado e faz o vaso novo em minha ação Eu sou forte e poderoso, eu sou, ele é meu povo Lá no deserto, eu sou quem sou, o Deus criador Eu sou forte e poderoso, eu sou, seneral de guerra Eu sou, ele é tremendo da guerra Eu sou forte como um trovão E o todo poderoso, eu sou, seneral de guerra Eu sou, ele é tremendo da guerra Eu sou forte como um trovão Mas as suas águas estão a se agitar Eu sou, ele é tremendo da guerra Eu sou, ele é tremendo da guerra Eu sou, ele é tremendo da guerra E nessa força você temere E nestas águas você desmulhar Aonde é pra marchar Aonde é pra marchar Aonde é pra marchar E nunca recuar Aonde é pra marchar Aonde é pra marchar Aonde é pra marchar E nunca recuar Nossa irmã Nossa paixão Nossa igreja do Senhor Marcha irmão Marcha pastor Marcha igreja do Senhor Marcha irmão Marcha pastor Marcha igreja do Senhor Marcha irmão Marcha pastor Marcha igreja do Senhor Aonde é pra marchar Aonde é pra marchar Aonde é pra marchar E nunca recuar Aonde é pra marchar A ordem é pra marchar, a ordem é pra marchar E não carrego a paz, se o teu pato não recebe morrer Se a ponta pra Deus te encher, paz, se o teu pato não recebe morrer Se a ponta pra Deus te encher, se você bater, Jesus vai te dar Se você bater, a porta vai se abrir Se você descer, ele vai encher, encher o mar do fogo e morrer Se você pedir, Jesus vai te dar, se você bater, a porta vai se abrir Se você descer, ele vai encher, encher o vaso de morrer Se o teu pato não recebe morrer, desencontra o vaso pra Deus te encher Se você descer, ele vai encher, encher o mar do fogo e morrer Se você pedir, Jesus vai te dar, se você bater, a porta vai se abrir Se você descer, ele vai encher, encher o vaso de morrer Se o teu pato não recebe morrer, Jesus vai te dar, se você bater, a porta vai se abrir Se você descer, ele vai encher, encher o vaso de morrer Se você bater, eu te dar, se você bater, se você bater, a porta vai se abrir Obrigado em nome de Jesus